Bom dia, galerinha do YouTube! Bom dia, moçadinha! Bom, galera, estamos no nosso último dia em Passo de Los Libres, vim dar uma voltinha aqui nessa praça, aliás, dormimos em frente a essa praça. E eu descobri agora, gente, dá uma olhada nisso, galera, que legal, gente! Quem gosta de cultura, né, esse tipo de cultura vai gostar disso que eu vou mostrar agora. Olha isso aqui, galera! Tá vendo esses azulejos? Cada azulejo desse, ó, vem de um lugar do mundo, de algum país. Ó, tá vendo? Foi enviado do país e eles colocaram aqui. Aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu ver, eu tava vendo aqui pra isso, aqui não dá pra ler. Ó, aqui é da Venezuela, ó, tá vendo? Ó, cada artista, ó, Itália, tá meio apagado. Dá pra vocês irem achando aí, ó, mas cada azulejo desse, ó, é de um país. Ó! Muito legal, né, ó, isso, ó, isso, ó, aqui é Córdoba, esse é daqui mesmo. Espanha, esse é da Espanha. Tá vendo? É artistas de outro, de outros países. Muito legal, né, ó, esse aqui simbolizando a família. Ah, ó, ó, da onde é? Brasil. Muito bacana, né, gente? Brasil. Bom, gente, tava conversando com a Argentina ali, muita gente boa, viajante também, ó, que viaja naquela Mercedes. A Fran fica falando espanhol, ela fala bem espanhol, ainda fica com a camisa, mostra aí, cadê, a camisa do Lugano. Ó, lá, ó, ela tá com a camisa do Lugano. Aí o cara perguntou se ela era uruguaia e eu brasileiro. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, dormimos nesse poço IPF. E posso te falar uma coisa, gente, dormimos que nem uma criança, nem uma criança. Devo ter roncado, porque dormimos bem. Friozinho, já começou a esfriar. E é isso, né, gente, mais um dia. Amanheceu, já vamos pegar a estrada e seguir. Vou mostrar um pouco desse posto, muito legal, gente, tem um ponto de luz ali, gente, o rapaz tava usando, inclusive. A gente não usa dificilmente, gente, desde que estamos com ônibus, um precisou, a placa solar, ela segura bem. Música 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 Motorzão ligado Já estamos de saída GPS ajustado E dá uma olhada nisso, gente Virou gaúcha de vez Gente, são coisas que eu só faço Quando eu estou na Argentina Uma delas é tomar mate Então é uma beleza, né, gente Está na Argentina tomando chimarrão E camisa do Uruguai e do Lugano Noitinha gostosa, hein Dormir que nem uma criança, né Gente, a verdade é que a gente aprendeu a dormir Em qualquer lugar Confortável, bem, feliz Se sentindo seguro Tchau Tchau Vamos aqui a frente do mercado Quando eu vou lá fazer compra Barulho de vento, né Mas é assim mesmo Galera, tem que dar uma mexida aqui Esse aqui está fazendo um barulho Essa proteção aqui Eu já soltei Já soltei esse parafuso Eu tenho que soltar isso aqui Eu tenho que dar um jeito, galera De pôr um calço aqui Porque essa mangueirinha aqui Está batendo nesse protetor aqui Eu tentei já cortar um pedaço aqui Mas não adiantou E eu não sei porque começou a bater Então eu vou tirar esse protetor do rodoar aqui Está fazendo um barulhinho Conforme está na estrada Fica tic, 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 tic E eu descobri que é ele Tá vendo? Fastou um pouquinho Acordamos e vimos no mapa Que nós iríamos percorrer uma longa distância E no caminho não tinha nada Então a gente resolveu voltar Para Passo de Los Libres Fazer uma compra Colocar comida em casa Para a gente ficar tranquilo Por esses quilômetros Nós vamos pegar a ruta 1, 2, 3 E seguimos ainda aqui Pela região litoral E a estrada está bem boa Até esse momento Nós estamos num tapete Bem sinalizado Bem pintadinho Não é tão grande a pista Como vocês podem ver Mas é bem boa, né Oswaldão? Nossa Música 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 Tchau. Tchau. Tudo pronto, amor? Tudo pronto. Vamos voltar para o nosso retão. Porque, gente, olha isso. Vou mostrar para vocês. É uma reta infinita para lá. E continuamos numa reta infinita para cá. Nós paramos na única casinha ali, ó. Que a gente viu no caminho. Que tem essa entradinha aqui de terra. Para poder dar uma olhada. Que fora isso, não tem acostamento. Mas está bem sinalizado. Olha que pista bonitinha. Bem feitinha. Vamos levar o farpa ali, ó. Vamos. Se não, ele não faz. Vamos. Vamos passear. Corre. Vamos. 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 e aí galerinha do youtube tranquilo moçada tá frio e o frio tá chegando bom galerinha estamos na cidade de mercedes é isso pra sim o que eu tenho a dizer pra vocês nada é uma cidade assim de passagem mesmo que a gente parou por necessidade de ter que dormir para recomeçar a viagem amanhã não é uma cidade turística com atrativos pontos turísticos é uma cidade para dormir nenhum parque até mas também a gente nem quer ficar lá e assim já estamos na avenida principal só para dormir mesmo como a senha falou e amanhã cedinho já zarpamos nessa aliás a gente tá até assustado que tem um monte de carro indo e vindo onde estava essa gente para onde a gente está saído é verdade olha isso aqui ó e aí e aí e conta frio estamos levando o pai para fazer o xixi vinho né e já vamos voltar para o ônibus que é isso gente não é uma cidade de noitada a gente e aí gente botia acordamos aqui em mercedes e já estamos andando já tá tomando café em movimento café não né de marrom mate que agora eu só tomo mate a gente não tá nem achando mais café para comprar e exatamente nesse momento aqui já está 15 graus né é já tá um friozinho gotioso aquele friozinho assim né uma blusinha mais curto os baúdo tá de Bremuda na meia mas meia no pé tá gostosinho agora que a gente tá andando tá esquentando um pouco mais que o solzinho tá de frente mas tudo muito legal estamos saindo cedo não sei se deu pra ver espero que tenha muito muito frangos colchão no meio da rua bom gente agora nós vamos seguir o próximo ipf que a nossa próxima parada tá 120 km daqui e lá a gente vai parar para dormir hoje porque nós queremos chegar em correntes mas para o final de semana mesmo agora também no comecinho da semana a gente não a gente queria chegar no final de semana para ver a cidade com o movimento né que é uma cidade com uma costaneira muito grande bem movimentada né amorzinho então bora pegar a estrada que agora a gente tá locomovendo por uma parte bem deserta aqui da Argentina my wristwatch is broken my shoes are untied time is a ticking so is the tide but I am not worrying things are what they are come rain or come shine or a shooting star I've been to the south been to the north east and the west the middle of course I may have been a stray but I never been lost vamos